Sejam bem-vindos a mais uma aula de manutenção de celular, parte de software, tá? Vamos arrumar o touch desse J4 Plus, J415G, ok? Ele parou na última atualização, não dá touch, a gente vai estar resolvendo isso. Você precisa apenas do Odin e da run que eu vou deixar aí na descrição, tá? Pra gente colocar ele em modo download, você precisa também de um cabo de boa qualidade. Pra colocar o J4 em modo download, pra quem não sabe, tá com o touch parado, o que a gente faz? Segura o botão volume menos e power até ele desligar. Vamos lá. Desligou, segura o botão volume mais e menos e coloca o cabo. Ele já vai entrar aqui no modo download, tá? Deixa eu ajustar aqui pra vocês, pra ficar certinho, pra ficar melhor a visualização pra vocês. Botão volume mais, entrou no modo download, reconheceu no computador. Você vai carregar essa run que eu deixei pra você aí, tá bom? É só seguir o passo a passo aí, ó. BL no BL, AP no AP, CP no CP, não tem erro. AP, CP e por último o CSC. Ok? Vamos lá. Sempre confirma se o modelo tá certo, pra não dar nenhum problema no aparelho. Opções, marca NANDERASE, log e dá um start aqui e aguarda ele finalizar a instalação. Ele tem que finalizar sem erros, tá? A gente já volta. Tá? Finalizado com sucesso, no computador a gente não vai usar mais nada. Vamos pro celular aqui. Vou colocar ele aqui na vertical, pra ficar mais fácil a gravação. E vamos lá, que eu vou finalizar no computador. Vamos aguardar ele iniciar e a gente já vai continuar mexendo nele. Pronto. Iniciou aqui. Vamos ver se funcionou. Funcionando perfeitamente. Agora a gente vai remover a conta Google desse aparelho, porque ele tá com FRP. E vamos passar pro nosso cliente aí. Esse é um serviço que a gente cobra em média de 80 a 100 reais, tá? Tem pessoas que chamam de downgrade, tem pessoas que chamam de fix touch. Então, é como você preferir chamar. Mas aqui é só a correção do touch pra esse modelo, tá? Lembrando que depois que você fizer a desbloqueia da conta Google, se tiver com a conta Google, desabilitar a atualização automática pra não acontecer isso de novo, ok? Eu vou tirar a conta Google desse aparelho aqui, mas isso é pra uma outra aula, certo? Muito obrigado por ter assistido nessa aula. Se resolveu o seu problema, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu joinha e compartilhar. Live de manutenção de celular toda terça às 20 horas aqui no canal. Muito obrigado e até a próxima aula.